Vou chamar aqui o nosso amigo Tony Silva Que vai falar pra gente aqui Vai falar de uma carga de cigarro que foi apreendida Foi hoje né, Geis? Foi na madrugada Na madrugada Que foi apreendida aqui na nossa capital Terezina Boa tarde meu amigo Tony Silva Conta pra gente o que foi que aconteceu, meu irmão Lavalba, muito boa tarde, boa tarde a todos Na verdade foi na cidade de Piracuruca Na cidade de Piracuruca né Interior, norte do estado do Piauí Foi por volta de 1h15 da manhã Os policiais estavam fazendo uma fiscalização Quando deram ordem de parada a um motorista Motorista de um caminhão A Polícia Rodoviária Federal E o motorista desobedeceu Daí então uma VTR foi fazer o acompanhamento tático Inclusive nós temos imagens aí Deste acompanhamento E os policiais saíram em diligência E o motorista é ignorando sempre A tentativa de abordagem dos policiais Você acompanha aí nesse momento imagens Do acompanhamento tático aí dos policiais rodoviários federais No determinado momento, Valbert, o motorista deste caminhão Chegou a frear bruscamente com o objetivo de causar um choque da VTR com a traseira do caminhão Causar um acidente Mas os motoristas, aliás os PRFs aí Com a sua experiência conseguiram sair da situação e fizeram a abordagem Neste momento eles já estão fazendo a checagem da carga E acabaram por descobrir uma quantidade significativa de cigarros Toniciva avaliada em quanto aí? Você tem ideia? Olha, está sendo feita ainda, neste momento está sendo feita ainda a contagem Porque os policiais não finalizaram o carro e a carga Tiveram que ser removidos para Teresina Para um local seguro para que fosse... Feita essa contabilidade aí, né? É, para que fosse feita essa contabilidade Então nós não temos ainda a quantidade exata de cigarros Trata-se de uma carga, né? É, muito cigarro Um volume significativo Mas, Tony Silva, aí a gente pode afirmar o seguinte Aí é acreditar na impunidade Porque o cara transportar uma... Gente, não estou falando de 100 caixas de cigarro que estavam escondidas por trás de outra mercadoria, não Era uma carrada completa Carga muito grande Era uma carga completa Apenas a lona do carro estava aí protegendo a carga Você está vendo aí, é uma carga completa Não é uma carteira de cigarro escondida no meio de outra carga, não Não, é muito... Aí chama-se acreditar na impunidade Mas ainda bem que nós temos aqui no nosso Piauí Uma polícia rodoviária federal comprometida com as suas obrigações Comprometida aí com o correto Comprometida com o justo E você vê aí, ó Essa carrada de cigarro apreendida na cidade de Piracuruca Aí é prejuízo pro mundo do crime Prejuízo pra esse tipo de crime aí Toma tua merenda Toma tua merenda Parabéns mais uma vez Polícia Rodoviária Federal Quero aproveitar também a oportunidade pra mandar um abraço pro Wilson Que é um dos integrantes da Briosa Polícia Rodoviária Federal Que é filho do seu Zidoro, da dona Raimunda E muito obrigado também pela audiência Mas tá aí É mais uma resposta pra sociedade Parabéns Polícia Rodoviária Federal E ainda por cima, né Valberto Por muito pouco não tivemos um choque violento Um choque aí, um acidente Um choque aí, um acidente violento Porque a tentativa do condutor era causar esse impacto com uma frenagem brusca Toma Silva, o condutor foi preso ou ele empreendeu fogo? Não, ele foi sim Porque na maioria dessas situações eles dão uma arrancada Chega lá na frente desse do carro, corre Se esconde aí na mata Ele foi conduzido Mas foi preso Foi conduzido Vai ter que prestar contos agora com a justiça A polícia civil vai tomar conta do caso E vai haver uma investigação pra saber a origem Pra onde ia essa carga E todo um trâmite vai ser feito agora A gente vai continuar acompanhando pra depois trazer o resultado Da quantidade, em valores, cigarros que estavam sendo conduzidos nessa carga Valeu, meu irmão E outra coisa aí, a saúde agradece, viu? A saúde agradece Esse cigarro não vai queimar Mas é de jeito nenhum, meu amigo Ele vai queimar uma relá na Ceramicacil Quando tem aquela queimação lá de drogas apreendidas Desse tipo de carga aí apreendida E aí ele vai torrar lá Mas aí você não vai fazer mal a pulmão nenhum Viu? Rapaz Fumar é prejudicial à saúde Deixa eu dizer só uma coisa pra você aqui Que diz assim Não, vou fumar um cigarro aqui pra poder me acalmar E acha bonito fazer fumaça Só tira um minutinho pra ler Só um minutinho aí, não sai agora não Só tira um minutinho Pra você ler o que tá escrito na carteira de cigarro Tira um minutinho pra você ler o que tá escrito na carteira de cigarro Vê aquele desenho aí Fumar é prejudicial à saúde Fumar causa câncer É só você ler Como é que a pessoa sabe E ainda... Meu Deus do céu Valeu, meu padrinho, padrinho Isso É só isso